Não, mas eu não quero nenhum cachorro, eu não quero nem parente. Meus parentes queriam vir lá de Goiás pra me ver, eu falei não vem não! Aí eles não, eu preciso ir ver se você tá bem, eu não vem não! Aí eles não, nós tem que ver se você tá bem, eu não vem não! Meu irmão queria vir em casa, eu falei não vem não! Eu tô bem, eu tô bem, desgraça, você tá bem, eu tô bem! Eles não, nós vai ver se você tá bem, eu falo eu não quero, eu tô bem! Tá me matando aqui, vamos matar ele! O meu primo mano, ele é um irmão mano, ele falou eu vou ver se você tá bem, eu falei não, eu tô falando que eu tô bem, velho! Não, mas compra um cachorro, compra um gato, eu não quero nada não! Eu não quero nada cara, com esse lá forte do dia! Eu não quero nem transar! Deixa um like pra nós rapaziada, deixa um like pra nós, compartilhar pra nós, inscrever no canal pra nós, é possível pelo amor de Deus, pra nós! Fazer as coisas pra nós, será que é possível pra nós?